Senhor nosso Deus, nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar as nossas vidas, reconhecendo o Senhorinho Dele, reconhecendo o domínio do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, em nos comprar através do sacrifício de Jesus, em nos dar uma nova vida, uma mente nova, um coração novo, para compreender as coisas que são do céu, para compreendermos aquilo que vem do alto e se estabelece, nós te adoramos por isso, porque os nossos sentidos foram tocados pelo Senhor, foram alterados a partir da graça, a partir do derramamento do Espírito Santo, isso tudo foi o Senhor que fez, e nós estamos aqui reunidos para te adorar, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, que ninguém pode deter o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá, e nós suplicamos que nessa noite o teu Espírito encontre liberdade aqui, no meio dos teus filhos, porque agora na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer interferência das trevas, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, em nome de Jesus, ai por terra agora, porque se tudo é do Senhor, é para adoração ao Senhor, é para a glória do Senhor, então não, nem ninguém vai impedir aquilo que o Senhor tem nessa noite, mas que a tua graça mais uma vez seja liberada, seja derramada sobre nós aqui, tomam o teu lugar, esteja com as tuas mãos, nós oramos, entregamos o domínio aqui neste lugar, a autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém, amém. Perto de Ti, Senhor Anseio por Ti Anseio por Ti Eu me enredo Enche-me da graça e do Teu amor Sacia o meu ser Sacia o meu ser Abraça-me E ouve o Teu favor Fala pra mim Fala pra mim Eu me enredo Eu me enredo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me enredo Eu me enredo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me enredo Eu me enredo Faz teu que? Faz teu que? Faz teu que? Vem em mim Como um ver da mal Sobrenatural Faz teu que? Faz teu que? Eu me enredo Eu me enredo Eu me enredo Como um ver da mal Sobrenatural Faz teu que? Faz teu que? Em mim É Vem em mim Eu me enredo Eu me enredo Jagu Eu me enredo Fala te nu Eu me enredo Faz teu querer, faz teu querer em mim Como um venta mal sobrenatural Faz teu querer, faz teu querer em mim Faz teu querer, faz teu querer em mim E eu me ergo, eu me ergo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Casa é sua Pode entrar Subir Nós queremos te ouvir Sobre teu venta Todo teu trono Nós queremos te ouvir E nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos É lá pra você Jesus Apareça Apareça É lá pra você Jesus Jesus Essa casa É lá pra você É lá pra você É lá pra você Nós Aleluia Nós 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 caminhamos Nós caminhamos Nós somos um sacrifício vivo Amém 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 E nem as potestades, nem as hostes puderam perder o Salvador, o rei e o Senhor, rei e ressuscitou. Ele não apareceu para aqueles que não acreditavam. Ele não apareceu para Pilatos, ele não foi falar com Enóides, ele não foi falar com os soldados romanos. Ele foi se encontrar com a sua igreja, com a sua noiva. Ele deixou um recado para aqueles que iriam procurá-lo no sepulcro. Ele deixou o seu lençol dobrado para dizer que ele havia ressuscitado. Ele deixou um recado para aqueles que entenderam que nem mesmo a morte, apesar de testemunharem a morte, havia dentro deles uma chama, uma esperança, que aquele sonho, que aquela realidade não havia se findado, mas que algo iria acontecer e de fato aconteceu naquele dia. Pela madrugada, no domingo de manhã, pela madrugada, no domingo de manhã, ele se levantou daquele lugar. E ele se levantou daquele lugar. E ele começou a confirmar a fé de todos os seus apóstolos. Ele começou a confirmar a fé das mulheres que o seguiam. Ele começou a falar com cada um deles, porque agora, só quem tinha estabelecido um relacionamento com ele, poderia vê-lo novamente. Só aqueles que tinham entrado na aliança com ele. E a partir da ressurreição, Deus prepara a terra. E depois da ressurreição, 50 dias depois, em Pentecostes ele derrama o seu Espírito. A festa de Pentecostes não cessou. O Espírito de Deus continua procurando aqueles que estão no lugar, e que estão aguardando a promessa. Aqueles que estão debaixo de uma palavra de Deus. Aqueles que estão esperando, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e todos aqueles a quem o Senhor chamar. Quem caminha sobre a palavra, está também debaixo dela. Esses dias tem chegado, beba. Beba. Quando Adão comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a sua natureza foi alterada por dentro. O pecado agora entrou e ficou, e se tornou parte de Adão. Então, para a sua natureza ser alterada, você tem que comer agora da árvore da vida, que é Jesus. E quando Ele entrar dentro de você, Ele vai alterar a sua natureza também. E vai começar a expulsar a natureza do pecado. Filho de Adão, Ele quer fazer de você um filho de Deus. Filhos de Adão, Ele quer fazer de vocês filhos do Altíssimo. Não mais filhos de Adão. Não mais alma vivente, mas Espírito vivificante. se abra para Ele. Tem muita gente travada aqui, eu não sei como é que foi seu dia, não importa. Se joga agora, você vê e se joga. Se joga na presença dEle. Se joga na presença dEle. Se lança na presença dEle, sem medo, sem medo. Não precisa de bateria, não precisa nem de som para adorar. porque Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro, aqui dentro. O Senhor está aqui dentro. É aqui. É no seu Espírito. Pegou? Entendeu? Então, deixe o Espírito Santo mexer aí. E muitas vezes, Ele vai falar com você aí, de dentro, coisas que nós não estamos falando aqui fora, mas que Ele está comunicando diretamente ao seu Espírito. Deixe. Feche o seu olho e fique tranquilo, porque o ambiente está no controle do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Vamos. Vamos se soltar. Vamos liberar. Vamos liberar. Deixa o som descer. É o som que desperta o churro na técnica. É o som. 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 E eu me constrangar com a sua glória e todo o seu amor. Vai, você não vai com ele. E me dá humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. É o som. 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 Com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Deixe os céus liberarem sobre você, a unção do amor, a ação dos santos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça querida, se clipe para ouvir. Aleluia. Amareça, que o teu nome cresça, entre esse lugar, entre esse lugar. Amareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Amareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Amareça, que o teu nome cresça. 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 os céus estão abertos sobre os filhos de Deus quando os céus se abrem a pomba desce sobre os filhos porque primeiramente desceu sobre o filho unigênito de Deus e a Bíblia não diz que depois que a pomba veio sobre ele o Espírito Santo informa a corpórea de pomba que os céus se fecharam não, porque a partir daquele dia diante de Jesus os céus permaneceram abertos quem está em Cristo aquele que tem aliança aquele que está com ele os céus continuam abertos a pomba ela foi liberada por Noé e ela veio também sobre Jesus a pomba voltou para a arca quando não tinha lugar para ela pousar mas quando Noé soltou a arca e a pomba não retornou mais é porque havia um lugar para a pomba pousar o Espírito vem se tiver lugar ele fica se não tiver lugar se você for um ambiente de glória um ambiente disponível para ele ele vai pousar sobre você o seu interior vai começar a queimar haverá constrição dentro de você nós vamos nos assentar na mesa como pai hoje é um culto muito importante como todos mas hoje é o momento de nós retornarmos ao passado e reconhecermos tudo o que ele fez e olharmos para o futuro na esperança de que o reino virá a ceia do Senhor é a ratificação da nossa aliança com Ele fazer em memória de mim nós estamos declarando eu reconheço o que o Senhor fez e eu faço eu respondo em memória do Senhor porque eu não me esqueci que eu era injusto pecador e culpado e o Senhor me comprou por um alto preço no início será a palavra boa glória aleluia como Deus não te sirvou o mistério de tua glória a palavra brilhe o mistério se enterrou orgulho desse nome é orgulho desse nome é orgulho do nome de Jesus meu bem orgulho desse nome é Maior que tudo ele é O nome desse nome é Nome de Jesus Amém O chão do céu para buscar Vem no canto nos tratar A cor maior que Deus levarão Nada vai nos separar A cor que este nome é A cor maravilhoso é O nome de Jesus O Senhor A cor maravilhoso é Maior que tudo ele é A cor maravilhoso é O nome de Jesus A cor maravilhoso é O nome de Jesus O Senhor é Jesus O Senhor é Jesus Acima dos anjos Acima de um exército A cor maravilhoso é O Senhor é Jesus 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 Poderoso esse nome é O nome de Jesus Eu e Ele Poderoso esse nome é Mais forte que Ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Queridos, podem se assentar por favor Continuando Esse louvor Olha só Nós tradicionalmente Primeiramente Na tradição evangélica Nós ouvimos uma palavra E depois participamos da cena Quando você na sua casa Pensa Em Deus E pensa E entenda que o seu Deus O nosso Deus Ele é relacional Você fica conversando muito E depois come Você come E depois você conversa As duas coisas Então nós vamos participar da cena primeiro Amém Glória a Deus E depois nós vamos receber a palavra Que vai confirmar Tudo Que nós receberemos Espiritualmente Em cumprir A ordenança de Cristo De participar Da cena do céu Muito obrigado Queridos Nós estamos vivendo um momento Que nós precisamos Nos voltar totalmente Para Ele Eu fico pensando Como Deus Ele aguardou Ele esperou O tempo Para que o filho Encarnasse Para cumprir Toda a lei Para resgatar O ser humano Para cumprir A primeira ordem das coisas Para que o projeto Inicial O plano original Fosse Resgatado Para que nós pudéssemos Nos relacionar Novamente Com Deus Diretamente Para que não fosse preciso Rituais E mais rituais Então em Cristo Agora nós retornamos A presença de Deus Mas um Deus Que agora em Cristo Nós chamamos de Pai Então nós temos liberdade Dentro Da palavra de Deus Para comer Da presença Há muita gente Há muita gente doente Porque não discerne O corpo de Cristo Porque não entende O que Jesus fez E quem nós somos A partir Da graça Que Ele liberou Sobre nós Muita gente enferma Enfermidade espiritual Que se manifesta Que se manifesta no físico Gente oprimida Vivendo de medicação Você não foi chamado Para viver De medicação Você foi chamado Para ter um corpo Curado e transformado Sabe por quê? Porque aquilo que Deus Liberou sobre nós Através do Cristo Atinge o nosso corpo Atinge a nossa alma E atinge o nosso espírito Agora nós precisamos Também cuidar Do nosso corpo Segundo o modelo Da palavra Como precisamos Cuidar da nossa mente Segundo o modelo Da palavra Como precisamos Cuidar do nosso espírito Segundo o modelo Da palavra Nós acertamos Em algumas coisas E erramos em outras Mas Estamos inseridos Em uma realidade Que nós podemos Romper Que nós podemos Renunciar à mediocridade Renunciar à superficialidade E mergulhar No rio de Deus Eu sei que é mais fácil Abrir a Bíblia E pegar um texto Aleatoriamente E dizer Ah, esse aqui Eu sei que é mais fácil Subir um monte Para procurar alguém Para te entregar um recado Mas esse tempo Está afindando Sabe por quê? Porque Deus quer falar Com você diretamente Através da palavra Através do Espírito E o Espírito Vai falar Te dando compreensão Da palavra O Espírito Santo Vai iluminar O seu entendimento Abrindo os olhos Do seu entendimento Para você compreender E aplicar E aplicar O que você está lendo Então nós estamos aqui hoje Para dar total libertação Eu quero Meu Deus Eu quero Eu quero ouvir O que o Senhor tem para mim hoje Eu quero mergulhar Eu quero Quando eu participar Daqueles elementos Eu quero Entender o que eu estou fazendo Eu não estou comendo pão Bebendo o santo de uva Eu quero entender O que que é isso? Isso aqui é um símbolo De uma rilança Aleluia Não é a transubstanciação Não é a materialização De Cristo No pão E no vinho Mas é um símbolo Que traz A nossa memória A aliança Que Ele fez Connosco Deus precisou Se submeter Deus deixou A sua glória E se fez homem Aí nós falamos assim Pastor Ele está aqui Aí as pessoas Se você entende O Espírito Que Ele está aqui Você ficaria comportado Do jeito que você está Se você tiver convicto Ele está aqui Ele está entrando Aqui nesse corredor O que que você faria? Ah meu Deus Aleluia Abra os portais Porque o Rei da Glória Está entrando O que você faria? Então nós estamos fingindo Que Ele está Ele não está Se Ele está Se comporte Se Ele está Se comporte Se joga Porque eu acho Porque eu acho Porque se Ele Entrasse aqui Com as vestes Respondecentes Cheio de glória De majestade Você vai ficar em pé Você vai cair Aí a gente fica falando Ele está aqui Ele está aqui Eu estou no celular Ele está aqui Eu estou dormindo Ele está aqui Eu estou comendo unha O Rei do Universo O Senhor Absoluto Eu entendo Todos O Deus Que estava no monte Orando E os seus seguidores Estavam no barco E quando os seus seguidores Começaram a aclamar Ele saiu do monte Eu não sei a qual velocidade Se foi na velocidade da luz Se foi acima da velocidade da luz Mas Ele veio Sobre as águas Andando sobre as águas Ele veio quebrando Todas as leis da física Ele veio quebrando Toda a lei da gravidade Todas as teorias humanas Ele veio andando Sobre as águas E fingiu que passou Que passasse pelo barco Sabe para quê? Para eles falarem Só se vocês me convidarem Se vocês não falarem Vem Eu não vou Eu vou passar aqui lento Mas eles disseram Senhor Ele me sorriu Não tem mais Aí tinha um cara assim Tipo Tipo Gilvão Tipo Vitor Tipo Cristiano Pastor Marco Marral Os caras meio doidos Que não pensam muito Mas que é levado Pela atmosfera No ambiente És tu mesmo Senhor Manda que eu vá Ter contigo Eu acho que os outros Os caras olhando assim São doidos Esse cara é doido O que ele está falando Ele está achando Ele pode fazer as coisas Que Jesus está E Pedro Lá dentro daquele barco Todo mundo com medo Eu falo Ali dentro Eu não posso ficar Todo mundo com medo Ali dentro Eu tenho que sair Desse ambiente Eu tenho que caminhar Em direção a ele Eu tenho que deixar Esse ambiente Eu imagino ele segurando Assim Colocando assim o pé Pensa Foi isso que aconteceu Estou fazendo diálogo Não foi isso Botando o pé Deixa eu ver E começou Vocês estão entendendo Tem gente aqui Disposta a fazer isso Sabe por quê? Nós estamos dentro de um barquinho Que nos limita Às vezes nós temos Tomar decisões Ah, mas ele voltou Para o barco Mas Jesus colocou ele lá Mas ele experimentou Um momento de glória Na presença dele Ficar ali com todo mundo Com medo Para quê? Tem gente com medo Perto de você Mas com a sua coragem E a sua convicção Nele serão tomados De encorajamento E ele saiu Começou a caminhar Ele deixou aqui E começou a caminhar Ah, ele afundou Mas ele afundou Na presença dele Se afundar lá fora Lá nem você fica Mas se você afundar Na presença dele Faz assim Shhh Te levanta Agora quando ele te levanta Ele te dá uma Não tem jeito Porque ele Está nos formando Nos levando à maturidade Shhh Homem de pouca fé Levanta Era para você ter afundado Mas você está aprendendo Eu estou aqui Para te socorrer Você é meu aluno Você é meu talmídio Levanta Pedro se converteu Irmãos Pedro quando foi Se crucificado Ele disse Eu não posso ser Crucificado como ele E crucifica De cabeça para baixo Aquele que Muito é perdoado Muito ama Pedro nunca se esqueceu Que um dia ele negou Mas que Jesus Olhou para ele O olhar Jesus Foi um olhar De compaixão E as entranhas De Pedro Se moveram Porque ele amava Jesus E ele chorou Amargamente Naquele dia Jesus faz tanta questão De dizer que Pedro Não estava fora Que ele Quando ressuscita Ele fala Dizem a Pedro E aos discípulos Ele só sinta O nome de Pedro Sabe por quê? Porque ele sabia Que se ele falasse assim Dizem aos discípulos Pedro estivesse perto Pedro ia perguntar Mas ele falou Quem é para ir Para a Galiléia Para se encontrar com ele Ele disse Os discípulos Eu não sou mais Eu não sou mais Ele não falou Meu nome Mas Jesus fez questão De dizer Dizer a Pedro E aos discípulos Dizer Ele não te rejeitou Ele não te rejeitou Você pode ter fraquejado Você pode ter falhado Mas ele não te rejeitou Quando ele te chama Pelo nome É porque ele está Chamando a sua atenção Para aquilo que ele Imediatamente vai dizer Gilbana Você para Diga-se Ele não fala Que o teu cérebro Então é isso Ele está aqui? Vou perguntar de novo Ele está aqui? Ele está aqui? Os anjos Não cessam de adorar Os anjos Não cessam de adorar Tigro és Tigro Tigro, tigro, tigro O cordeiro Que o mundo Que ressuscitou Tigro de abrir o livro Ele é digno Ele é totalmente capaz Se comporta na presença Deixe-lhe ir até você Deixe-lhe caminhar até você Não nos impensais Não nos impensais Deixe-lhe caminhar até você Deixe-lhe chegar perto de você Deixe-lhe tocar no seu linho Você está Santo, Santo, Santo Ele é Santo Santo, Santo Ele é Santo Amém. Com o que diz Jesus. Rosana, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Aleluia. Abra, por favor, Lucas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Lucas 22. Lucas 22. A gente tem mania de ficar vendo Coríntios, né? Vamos lá para o que Jesus disse. A gente estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinha um medo do povo. Nós fomos o povo. Então Satanás entrou em Judas. Chamados Cariotes. Um dos doze. Judas dirigiu seus chefes, os sacerdotes e os oficiais da guarda do tempo. E tratou com eles. Fez um acordo. Como lhes poderia entregar Jesus? A proposta de Judas, muito os alegrou. E lhe prometeram uma quantia indivídua. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão lhes tivesse presente. Finalmente. Olha como é que começa. Finalmente. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntaram-lhes. Ele respondeu, ao entrarem na cidade. Já estava tudo pronto, prestem atenção. Ele respondeu, ao entrarem na cidade vocês encontraram um homem carregando um pote de água. Era um sinal. Signo até a casa em que ele entraram e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, ou cenário, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda a mobilidade. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Sacrificaram o cordeiro. Tomaram as ervas, né? Eles prepararam a Páscoa, tudo aquilo que Moisés ordenou. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Olha aqui. Reclinaram-se à mesa. E lhes disse. Desejei, ansiosamente, comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Prestem atenção. Prestem atenção. A Páscoa foi estimulada no Egito. Ela saiu do povo. Desde aquele dia, Deus desejava descer e estar no homem. Deus desejava, esperava o momento de cumprir cabalmente o que aquela festa comunicava simbolicamente. Então, o anseio que estava dentro de Cristo, era de séculos e séculos. Era agora a última ceia. Era agora o momento. Ele sabia que ele participaria com ele e depois ele seria entregue. Isso era quinta-feira. Eles o prenderam e o levavam. Depois. Mas, mesmo assim, ele estava ansioso para esse momento. Porque ele, como filho, o Deus filho, havia decidido, na forma de homem, cumprir toda a vontade de Deus. Para resgatar você. Para me resgatar. Se ele não tivesse aceito, eu não estaria aqui. Eu estaria perdido. Talvez você estaria destruído. Talvez a terra não teria chegado até aqui. Os homens a teriam destruído. Ele aceitou. Tudo estava preparado, mostrando porque essa riqueza de detalhes, Deus é um Deus de detalhes. Mostrando assim, o cumprimento de tudo isso. Já estava preparado antes da fundação do mundo. Para que isso se aconteça. Todos os detalhes. Vai ter uma casa. Vai ter um homem. Vai entrar. Vai ser na parte de cima. O dono da casa. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Deus dizendo. Eu cuidei de tudo. Eu cuidei de tudo. Eles estavam preparando o ambiente para Jesus. Morreram. Pedro estava feliz preparando a Páscoa. Eles estavam felizes em sacrificar o cordeiro. Mas eles ainda não estavam entendendo. Que o que eles estavam fazendo. Era na verdade preparando tudo para ir morrer. Não era uma refeição somente. Não seria um momento somente. Era a plenitude dos tempos. Eles saíram e encontraram. Como Jesus eles tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora. Jesus fez a pós-regrinada dessa mesa. E eles dizem. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Pois lhes digo. Não comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice. Alguém pregou para ele. Ele deu graças e disse. Tomem isso. O primeiro foi o cálice. E partirem uns com os outros. Pois eu lhes digo. Que não beberei outra vez do fruto da vedeira. Até que venha o reino de Deus. Tomando o pão deu graças. Partiu Deus os discípulos dizendo. Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma. Depois da ser. Ele tomou cálice. Dizendo. Era o costume dos galileiros. Três cálices. E este cálice é a nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vocês. Aleluia. Amém queridos. Vamos orar. Fiquem de pé por favor. Pai. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos. Porque nos deixa o teu filho. Todo o teu amor. Foi pregado aos homens naquela cruz. Não há maior mensagem. Que esta. O Cristo crucificado. Apresentamos este elemento pão. Que representa. Que representa o corpo de Jesus. Que foi transpassado. Pela lança. Que foi perfurado pelos cravos. Pela coroa de espinhos. Seu corpo. Foi ferido. Por nós. Consagre este elemento pão. E ao participarmos dele. Que possamos ter consciência. Que somos corpo dele agora. Que somos corpo dele agora. E que ele enfermou. Para que nós tivéssemos vida. Ele morreu. Para que tivéssemos vida. Oramos e consagramos este elemento em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente pai. Apresentamos ao Senhor o fruto da videira. Amém. 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 Que representa o sangue de Jesus Cristo. Amém. O sangue da nova aliança. Que foi vertido por nós. Sangue que escorreu naquela cruz. E que caiu sobre a terra. Para resgatar todos aqueles que creem em seu nome. Consagramos este elemento em nome dele Na autoridade de Jesus E ao participarmos do filho Que a vida dele Que a vida dele Prevaleça sobre as nossas chapas E nós sejamos curados e transformados A partir da presença dele Que agora habita em nós Oramos em nome de Jesus Amém Queria pedir aqui, irmão Uma ajuda, uma ajuda aqui O pastorito Queria pedir o Cristiano Para distribuir o pau Filipe